Queridos amigos, essa semana a gente já está no mês de Elul, Chodesh Elul. A Kadosh Baruch Hu, nesse mês, dá uma chance. Um dos rabinos mais famosos de uma zeshivot em Eretz Israel se chama Rabino Baruch Mordecai Ezrahi. O Rav Ezrahi, todo início de ano, ele começa com uma história. Todo ano, a mesma história. Uma história linda, que ela conta sobre o Rabino Yitzhak Elhanan Spector. Quando o Rabino Yitzhak Elhanan Spector, ele era jovem, ele era maravilhoso, um ótimo garoto. Ajudava as pessoas, ouvia os pais, estudava a Torá, fazia as coisas de um jeito positivo. Um menino bom, todas as pessoas falavam dele. Conta que um dia, o Rav Ezrahi Elhanan, quando ele tinha mais ou menos uns 21 anos de idade, ele estava dormindo e ele começou a sonhar. E de repente, ele viu a vida inteira dele passar até ele chegar aos 120 anos. E conta que ele chegou, ele viu ele chegando no julgamento, chegando lá em cima, no céu. E nesse momento, ele vê dois caminhos. Um caminho onde ele ia ser recebido no Ganeg, no Lamabá. E um segundo caminho onde as pessoas, elas tinham que ir para um lugar para acertar as pendências. Então fala aqui, de repente, o Rav Ezrahi Elhanan, ele começa a ouvir... Ezrahi Elhanan, esquerda. Que ele tinha que ir para o caminho das pendências. O Rabino olhou e falou... Eu? Eu? Eu sempre fui uma pessoa boa, eu sempre fiz as coisas direito. Como uma coisa dessas pode estar acontecendo? Não! E ele chegou e perguntou para um anjo. Falou, mas tem certeza? Será que sou eu mesmo? E novamente, ele ouve uma voz... Ezra Elhanan, esquerda. Ele... Não é possível! Alguma coisa pode estar errada! Começou a perguntar, a perguntar. Até que os anjos falaram para ele, olha... Pergunta para Hashem! Fala com Deus! Deus tem a resposta para tudo! E fala que o Rav Ezrahi Elhanan, ainda jovem, foi perante Hashem e perguntou para Hashem. Falou, Deus, eu fui sempre uma boa pessoa. Eu sempre fiz os bons atos, tratei bem pessoas. Por que eu estou recebendo um julgamento tão ruim? Nesse momento, Deus mandou trazer o livro da vida dele. Abriu o livro. E falou, ah! Aqui está escrito... Aqui está escrito que você é um assassino. Assassino? Eu? Eu tenho certeza. Eu não matei ninguém. Hashem falou para ele, sim, sim. Aqui está escrito que você matou o grão rabino Yitzrakel Hanan Spector, o maior da geração. Você dizer que você é uma boa pessoa, que você é uma pessoa positiva, proativa, que ajuda, não basta. Você tinha potencial para ser mais. Podia ser melhor. Podia usar todas as suas forças em prol dos outros. Então, Hashem falou, se você não usou todo o seu potencial, assassino! E a mensagem, ela é muito clara para a gente. Fala que o Rav Yitzrakel Hanan acordou do sonho dele e falou, Uou! Não basta eu ser uma pessoa boa, porque quando a gente chegar em 120 anos, nós seremos sim cobrados. Se nós conseguimos ser realmente quem nós podemos ser. Se nós conseguimos utilizar toda a força que nós fomos criados para usar. Agora, nesse mês de Lul, e possamos pensar para a Rosh Hashanah, que a gente pense em superação, em ir ao nosso limite. Limite de coisas boas, limite de atos bons, limite de rezas. Tudo que a gente pode fazer, agora é uma oportunidade da gente mudar. Acreditar em nosso potencial, ver que a gente pode mudar os nossos atos. Essa é a hora da virada, o momento da gente pegar o nosso potencial e jogar para o céu. Que todos nós tenhamos um mês maravilhoso para atingir o nosso máximo potencial. Shana Tovah! Shana Tovah!